Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema conversa fria. Veja bem, pode ser um amigo, uma amiga, uma namorada, uma amante, não importa. Se você perceber que essa pessoa tem conversa fria com você, você sabe muito bem o que é conversa fria. É a falta de reciprocidade, é a falta de atenção, é não te olhar nos olhos, esse tipo de coisa. Então, quando você perceber, imediatamente, se possível, se afaste dessa pessoa. Peça licença e se afaste. E não procure mais a mesma. Porque quando isso acontece, não importa por qual motivo, é uma falta de respeito, uma falta de consideração e um desprezo à sua pessoa. Por qual motivo, não sei. Vai depender de vários fatores. Mas a conversa fria é um desprezo, é uma humilhação, é um pouco caso que a pessoa faz da outra. Então, se afaste. Educadamente, diplomaticamente, mas se afaste. Ok? E apenas volte a falar com essa pessoa, caso ela lhe procure. E mesmo assim, fique com o pé atrás. Fique desconfiado dessa pessoa. Porque existe algum motivo para ela te tratar dessa forma. E geralmente o motivo não é bom. Muito obrigado pela atenção de todos e para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.